E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera trago com vocês hoje mais uma vez Vídeo de Hungry Shark, o vídeo de hoje está monstro, galera, desbloqueamos o mapa árabe, galera, o oceano árabe E vamos invadir com a gameplay épica agora no canal aqui, galera, vamos ver essa parada aqui que é top demais Está desbloqueado, a parada vai ser insana, vamos ver como é que é esse oceano aqui, galera, que eu não sei, não faço nem ideia, cara Estou curtindo demais essa série do canal, galera, porra, mas me ajuda aí, cara, está tendo poucas visualizações Divulga para os amigos de vocês, galera, dá uma moral aí, porra, compartilha no Face, rebenta no like para poder ficar em alta aí no YouTube aí, galera Vamos lá, ajuda o tubarão, galera, ajuda aí, fortalecer, rapaziada, olha isso, malandro O que é isso? Vamos aqui dar um pausa aqui, vamos ver, tem essa remissão aqui, ó, vamos no mapa Olha isso, pode desbloquear ali o mapa, a parada ali, ó, 20 mil de ouro E aí, galera, vamos gastar? Vamos gastar aí, pelo menos a gente pega umas letrazinhas aqui e vê o que a gente faz Olha isso, caralho, 400 gemas, cupade Vamos esperar, no próximo vídeo vamos ver se eu trago gastando essas gemas aqui, galera Estou com 500 essas gemas aí, graças a vocês que estão dando na moral aí Estão doando na moral, estão ajudando pra caraca o tubarão Vamos ver aí o que a gente conseguiu desbloquear as letras, ó Não vou buscar letra hoje não, galera Hoje vai ser só a gameplayzinha zoando, galera, brincando Tá vendo? Só parece uma letra de cada vez Mas vamos lá, vamos ver como é que funciona esse mar aqui, card Olha isso, galera Abrei aqui, muito top, cara Esse jogo aqui, galera, é fantástico Os gráficos dele, porra, parece real, mano Parece até que tu tá no fundo do mar mesmo Olha isso, malandro Vamos invadir a terra aqui? Vamos pegar o povo aqui, ó Ih, malandro, tem uma pontezinha ali, ó O que é isso? Será que destrói ela? Não destruiu, não, tem que destruir, ó, galera Destruiu, caraca, malandro, muito top Ih, de novo aqui, vamos descer aqui, ó Vamos pra cá Rapaz, quando tu não conhece o mapa, tu fica perdidinho Ainda mais sem comprar aquela paradinha ali Será que a gente consegue a regia minha hoje no jogo, galera? Vamos ver aí Show, olha isso, galera Porra, que tubarãozinho ali é chato pra caraca, né? Eu tenho que equipar meu tubarão, mano Porra, meu tubarão tá muito devagar Mas eu tô em busca do megalodon, né? Porra, não tô querendo gastar as paradas Solta, porra Cadê ele? Vamos pegar esse puta aqui Ih, já vem a febre de ouro aí, ó Galera, vamos ver o que vem aqui pra baixo Tem um baleão aqui Top, moleque Que que é isso? Pega a baleinha ali, ó Show, galera Já pegamos Olha isso, cara Que que é isso, malandro? Muito top Caralho, agarrou ali Que não solta nem a pau, malandro Porra Pega essa baleazinha aqui, ó Caraca, que porra é essa? Vai, caralho Sei que tem um humano aqui, ó Arrebentando Pega esse otário Acho que eu não peguei ele, não, hein? Ih, moleque Pega ali Tritura geral Ih, malandro É, briga aqui, ó Geral contra o tubarão aqui Caraca, malandro Parece que, porra, que o... Tubarão, você viu Será que ele destrói essa porra? O cara destrói, malandro Que que é isso, rapaz? Olha isso O par de malandro Galera Muito top Ih, rapaz Que que é isso, malandro? Vou morrer aqui, ó Já morri Vamos de novo Voltamos aqui, galera Vamos ver se a gente consegue sair desse setor Porque esse setor aqui não tá muito maneiro, não, galera Tá sinistro aqui Senti que tá pesado aqui, ó Cheio de humano querendo me barulhar aqui, ó Que que é isso, malandro? Esse oceano aqui é bem difícil, hein, galera Peguei uma geminha ali, ó Show Pô, tá lenta a parada aqui, caralho Olha como... Ih, rapaz Vai ser difícil, hein O foda é que quando ele lança o... O arpão na gente aqui, cara E aí o tubarão fica, porra Lerdo da porra, malandro Ali Tem mais ali, ó Pega ele Pega O dia Vamos sair dessa área Ih, caralho Tubarão branco aqui Ha, ha, ha Rebento Show Top Olha isso, galera Que setor é esse aqui Olha quanto tubarão aqui Olha aí Um baúzinho aqui Show Sempre é bom A letrinha Travou aqui Parece que o jogo tá agarrando, mano Será que tá bugando essa porra? Show Cadê? Não tem lugar pra sair daqui Não tem não Vamos voltar Show Eu tenho que comprar umas paradas aí Eu tive peixe Aí, ó Febre de ouro Porra, febre de ouro No lugar, um porra Perdidão aqui, ó Tá travando, galera Tá travando o jogo, malandro Vamos lá Vamos encher o tubo Quebrou aí Tá vendo, galera? Tá quebrando meio Lerdão Cara, o que será que eu te reparando aqui, galera? É muito tubarão que tem aqui, cara Muito mesmo Então aqui dá pra Opa, a geminha ali, ó Foge não Cadê ela? Caralho, por causa da gema Eu vou morrer Peguei ela O bom que tu pega a gema Ainda enche, né, galera? Ha, ha, ha Moleque Que isso, cumpade Não, não deu duas rebombas Aí não Aí ferra o tubarão Pegou ali Peraí Porra, aqueles peixes Ele salva Caraca, mano Que mapa difícil da porra Mas explodir Vamos de novo Porra, já voltamos Ali em cima do Do escuta ali, ó Pega ele Galera, essa gameplay aqui É mais pra gente Conhecer Ah, rapaz Quase que eu caí Não é pra gente conhecer, né, cara? O jogo aqui no Nesse oceano árabe Aí vamos pra cima do Vamos ver se a gente consegue Destruir esse Conseguimos destruir, não Ah, galera Ha, ha, ha Porra, sacanagem Ha, ha, ha Chegamos aqui, galera Ha, ha Repara aí que o meu tubarão Tá no máximo 59% Aí pra gente desbloquear O megalodon Vou fazer mais um pouquinho De gameplay pra vocês Que essa daqui foi curtinha, entendeu? Tubarão Level 25 Galera Ha, falta pouco Pra gente pegar um monstro Vamos fazer a outra gameplayzinha Aqui pra gente brincar Show Vamos lá Mais um pouquinho aí Que essa daqui foi muito curta, entendeu? Vamos agora ficar aqui por cima Aqui, hein Que são muito grafos Baixo lá Vamos ver qual vai ser Que eles vão rolar aqui Vamos ver se a gente De repente Achou um baúzinho aqui, né, galera Descobriu Entendeu? Tubarão Branco no máximo Agora você tá faltando Daquelas equipadas Trenética nele, né, galera? Olha aí Pega esses tubarões aqui Show Um otário ali agarrou ali Cara, eu vou te pegar, mano Vem aqui, otário Galera, se você não joga esse jogo Passa a jogar Abaixa aí no teu telefone Cara O jogo é espetacular É muito foda Olha isso, galera É muito foda, cara Que isso, malandro? Que porra é essa? Caralho É muito foda É muito foda Ah, destrói Destrói a torre toda ali Que que é, rapaz? Sai Show, galera Muito louco Esse oceano aqui Árabe Frenético Cheio de Explodiu ali É cheio de piranhinha ali Vamos pegar elas Sei lá Se essa porra é piranha Será que é porra de peixe isso aqui? Ah, explodi, galera Galera Galera, não vou mais não Valeu Próximo vídeo vai ser sinistro Vou trazer uma dica pra vocês De Muito louca e de gema Galera Vai ser insana Mas valeu Cara Vamos ver aqui como é que tá Bom, tem uma paradinha aqui Vamos ver que parada é essa daqui, ó Tem Uma lulinha ali Sei lá Kraken Galera mandou eu comprar Cadê? Deixa eu ver aqui Mandou eu comprar uma lula Cadê? Onde é essa porra? Vamos ver aqui Ó, o tubarão tá noobzão nessa parada aqui Vamos voltar aqui aqui no aquário É, galera Será? Ó, sem Olha isso, cara Muito foda Então, galera Eu espero que vocês tenham gostado aí, né, cara? A gameplay de hoje foi simples aí Foi mais o desbloqueio É... Do novo mapa, né? E o meu tubarão que tá level máximo Valeu Galera, o que eu tenho pra vocês hoje é isso Espero que vocês tenham gostado Quem gostou, deixa o like Compartilha o vídeo com o amigo de vocês Se não for inscrito do canal, se inscreva Tamo junto Abração Fui 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 Obrigado.